Bom dia São 7h27 da manhã Hoje eu tô com uma preguiça danada Mas eu vou porque amanhã o passeio é mais cedo Tipo 8h05 da manhã Então é capaz de não ir Porque hoje tem a festa de encerramento Então não sei se eu vou conseguir acordar Então hoje eu vou que a gente tem o dia livre E vou ver o que eu vou fazer Eu quero fazer HIIT e treinar um pouco de bumbum Finalizando 10 tiros aqui E vou caminhar um pouco Terminei meu treino agora Fiz HIIT 10 tiros Fiz estífio, fiz agachamento Tem uns negócios lá que já vem pesa E fiz uns outros funcionais lá Deu 50 e alguns minutos 56 minutos agora 450 calorias E agora eu vou tomar um banho Porque a Paty já tá me esperando aqui Porque aquele dia ficou deitado Enquanto eu fui suar Olha ela aí Dá oi Já estou pronta Estou com o mesmo vestido Não tá aparecendo não Não tá aparecendo não Eu já tô com o mesmo vestido que eu usei Eu tô na premiação Porque como ele é socialzinho Dá pra usar ele de salto De bota De tudo que é jeito Eu tô usando ele com tênis hoje Esse tênis aqui que é da Dumont Essa bolsa também que é da Dumont Esse brinco aqui Pra dar um contrastezinho E hoje a gente vai rodar bastante Vamos tomar café Vamos no shopping Vamos almoçar na Casa Desafio Provavelmente Que é free, né, queridos Vamos economizar Que não tá fácil pra ninguém, né, Paty? E aí a gente vai na Best Buy E no outro shopping, eu acho E hoje tem festa de encerramento E aí Estamos aqui na Utilete Aí essa mãe aqui tá o quê? Gente, louca Toda essa loja aqui, embora é tá tipo por tudo por menos de 10 dólares, né Paty? 10 dólares ao menos Vamos ligar pra Andresa Gente, que loucura A mulher que tinha me dado um recado Ela me viu falando com a Jane Falando dos preços que tinha achado muito caro E ela disse assim Não, só tudo 10 dólares, qualquer coisa Ah, a mulher brasileira? Ah, que te avisou, ainda bem Caramba Meu Deus, que loucura Tem muita coisa linda, gente Gente, ai Consegui reembolsar 120 dólares no tax refund Então, eles descontam alguma taxa que eu não sei do que que é Porque eu tinha somado as minhas notinhas e dava mais ou menos 170 dólares de reembolso, sabe? Das taxas E eles me deram 120 dólares e alguns centavos Mas tá ótimo, né? E aí no aeroporto, que eu comprar daqui pra frente, como vai ser pouca coisa Eu vou pagar de volta no aeroporto, só E a gente tá aqui na Carter's agora Casi tá ficando sapato com a My Time Vamos dar mais uma volta aqui E a gente vai na Casa do Desafio Pra almoção lá, porque é free, né, querida? E depois a gente vai pra outro shopping Lakeside e na Best Buy Que é lá perto E aí, ainda tem loja pra cá É mesmo, filha Você tá brincando aí fora Gente, aqui é assim A gente só almoçou na casa da Petrobras Viemos pro hotel Foi no banheiro fazer um xixizinho e pronto Já partiu de novo A gente vai na Best Buy agora De Uber Da Best Buy E vai pro outro shopping E a noite tem a festa de encerramento, né, minha filha? Porque não dá pra perder tempo em dólar, né, querida? Não, não, vamos aproveitar Vamos aproveitar que não é sempre que a gente vem com os estampos, né? Muito pelo contrário É, porque a gente tá falando, gente O povo todo que tá aqui com a gente Tipo, todo mundo já é super acostumado Menos a gente Porque a mulher já vem 10 vezes por ano pra cá Pelo papo dela Tô aqui na Best Buy, ó, gente Fica a dica aqui Sempre procurar isso aqui Que é o open box dele Sempre tem desconto, ó Aqui Economizo 290 dólares, né Essa aqui tá 559 É tudo mais barato Essa outra Sony ali 923 Economizo 226 Tem muitas coisas Não tem nenhuma igual a minha Tem a Canon T6 Comprar o dourado E é 32 gigas, né? É o mais barato Olha a mãe besta mostrando pra Maitê O que tá comprando o tablet da menina O iPad Não, é dourado com preto na frente, né? Não, é dourado com branco É com branco É com branco É com branco Meu filho, se não sou eu aqui pra traduzir essa menina Só Jesus na causa, viu? Amor, aqui eles não falam português Espanhol nada Aqui é só inglês A gente chegou até agora São quase 6h40 E a festa é, tipo, daqui a uma hora 7h45 A gente foi na Best Buy Não tinha nada lá, tipo Nada do que a gente tava procurando A gente foi a pé Pro shopping Lakeside Falaram, eram umas 3 quadras Porque a gente passou uns 10 minutos andando Na chuva fininha Meu vestido tá todo sujo de lama Ai, meu Deus Mas, enfim, a gente chegou lá Ainda foi na Forever Aí a Paty não conseguiu trocar as coisas As taxas dela Porque já tinha fechado na Macy's Lama de troca também Fecha 5 horas E... Eu nem falei Não sei se eu falei pra vocês Eu acho que não Ontem eu esqueci o meu casaco preto na Forever, né? Do Riverwalk, da Outlet E aí eu só lembrei quando cheguei aqui Eu falei, gente, eu vou procurar amanhã Porque eu tenho certeza que eu deixei no provador Aí eu cheguei E hoje de manhã, quando a gente foi lá Primeiro lugar que eu fui, né? Cheguei moço, esqueci e tal Meu casaco aqui E aí tudo em inglês, né? Aqui eles não entendem espanhol Nem... Nem... Muito menos português Aí a mulher não provavelmente tá no caixa Eu fui lá no caixa, gente A mulher... Na hora que ela tirou a caixa do achado Eu já vi a ponta do meu casaco Foi aquele Aí eu falei que era da Zara Aí ela só conferiu que era da Zara E me devolveu Eu sempre faço isso, né? Sempre esqueço as coisas Ainda bem que esse eu consegui recuperar Agora a gente vai se arrumar correndo Porque... A fecha de encerramento Eu não sei quem vai tocar Mas eu vou mostrando pra vocês tudo Que cansaço Veio a máscara, né, gente? E tinha um lugar lá embaixo pra customizar Sendo que a gente na correria Nem levou a nossa pra customizar Vai tá todo mundo com a máscara toda bela E a gente com ela cruazinha Do jeito que veio Mas tá bom Gente, e o dilema pra essa fecha de encerramento Porque falaram que é tipo Super despojada Agora que eu vi que eu tô sem brinco Sem batom Que eu ainda vou botar E aí ninguém sabe que roupa vai Fala pra você botar uma roupa leve De confortável Eu tinha trazido um vestido Que era pra usar com rasteirinha Mas sem condições de usar esse vestido Sério A gente ficou muito inchado em viagem Pelo amor de Deus E aí eu queria uma roupa levinha Então eu queria Eu botei essa blusa E como é tipo Meio carnaval e tal Botei essa calça aqui Que eu comprei pra uma mãe na Zara Lá em Brasília E esse mulho Eu comprei na Forever aqui E aí ó A gente ganha máscara e tudo Não sei como vai ser lá Eu sei que eu queria ir confortável, né? Porque ninguém merece Não sei como vai ser E eu vou botar um brinco Que eu esqueci Estão andando os colares agora Aqui no ônibus, ó Marra de Grasso Mostra o que eu vou Nossa máscara Porque a gente não customizou Mas tudo bem E eu pendurei Minhas coisas tudo aqui Aplausos 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 Eu sou foda, é a Claudia Leite É a Claudia Leite A gente prometeu um mar de grá Diferente pra vocês E vamos cumprir Chegou a hora do tempero brasileiro Invadir a sua festa Vamos botar esse mar de grá Pra suar no ritmo do nosso carnaval Estravosa Libera E joga tudo pro ar Com vocês Claudia Leite Mas se vocês tiveram alguma noção De que ia rolar isso aqui hoje Desse jeito Que eu estava aqui Porque eu não meia surpresa Porque quantos outros Sabiam que eu estava aqui Mas sabiam com certeza Que eu estava aqui Pedro Pedro Vocês sabiam que foi Que a gente se encontrou lá atrás Olha, vocês se divirtam muito O bar é comigo Pronto hoje Aqui só tem os campeões de 2016 Mas são vitórios de toda uma vida de trabalho Então vocês merecem se divertir Esse é o carnaval Que a gente preparou só pra vocês Eu só não posso Eu sou o eleno Vai começar assim Não sei a que horas Eu vou terminar de cantar Mas eu vim aqui pra fazer vocês felizes Aproveitem se divindam Por favor Saindo do show da Cláudia Leite Exclusive pra nós E aí Paty A Paty estava morrendo de sono Quando descobriu que era a Cláudia Leite Meu irmão Eu só me peguei na mão dela Não vai mais lavar Ai, ai Opa Opa Chegamos aqui Tem aí uma cartinha A Paty já vai me bater na mão Falar Sai, menina Deixa eu filmar Pega Agora pode pegar O que é que tu diz aí? Despertar do Delmila Pera aí Olha Segue abaixo as informações sobre o retorno Legal Despertar Livre Malas prontas perto da porta Meio dia Café da manhã Almoço Chegando agora da fecha de encerramento E o que dizer, né gente? Não dizer nada Vocês viram aí Como que é o negócio aqui O negócio aqui é Chique A estrutura é surreal Como que eles fazem isso? Tipo Quase mil pessoas Assim Vieram Do Brasil todo E simplesmente Cláudia Leite Sobra gente Assim Diva maravilhosa E Nossa Cansada pra caramba Amanhã tem aqua day E Eu tenho que acordar super cedo Eu não vou pra academia amanhã Claro Porque O passeio sai Oito e cinco da manhã E agora são meia noite Mais de meia noite Meia noite e vinte Eu acho Sei lá Meia noite e vinte e sete Então é isso Espero que vocês tenham curtido Tanto quanto eu Não esqueçam de curtir o vídeo De compartilhar De comentar Viu? Beijo Tchau 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 Tchau